Estamos começando mais um programa CFW, o programa está super bacana, teremos uma entrevista com a Letícia Gomes, que é uma das modelos da agência, e muitas novidades no quadro Estilo CFW, vocês não podem perder! Agora eu vou bater um papo super descontraído com a Letícia Gomes, ela que é modelo da agência há 3 anos, e tem muita história para contar, né Letícia? Com certeza, são muitas histórias, muitas experiências ao longo desse tempo que eu estou na agência. E como você faz para ficar cada ano que passa mais bela? E eu me sinto, porque todo mundo fala que nós nos parecemos irmãs, como que você lida com isso? Muitas vezes as pessoas chegam na agência, porque a Letícia também, para quem não sabe, trabalha com a gente, e as pessoas chegam na agência achando que é a Rosana, que você é a Rosana, como é que é isso para você? Sim, exatamente, muitas pessoas chegam lá, você que é a Rosana, perguntam você, às vezes até irmã dela, né? É muito engraçado, para mim é legal, porque a Rosana é tão bonita, né? Parecer com ela é maravilhoso! Gente, para com isso, que quem se sente sou eu, né? Letícia, mas vamos falar um pouquinho da sua trajetória, como tudo começou, conta um pouquinho para o pessoal de casa, até chegar aqui no Campus Fashion Week, terceira edição, e você está com a gente desde o primeiro Campus Fashion Week, sempre arrasando na passarela, dando o seu nome, né? Conta para a gente um pouquinho de como que é essa experiência que você está tendo com a gente. Sim, então, eu comecei a agência, já estou no quarto ano na agência, eu entrei através de um concurso de beleza, participei, ganhei o concurso, e aí comecei a fazer o curso de modelo lá, tive a oportunidade de me formar professora da agência, a Rosana me formou, e para mim é maravilhoso, já participei de diversos desfiles, o primeiro Campus Fashion Week foi em 2017, e aí já estou aqui, né? Sim, 2019, o Campus Fashion Week, 2019, para mim é uma experiência maravilhosa, de oportunidade de ter tanto aprendizado com você, tantas experiências que eu vivi lá, para mim é excepcional. Ah, que bom, fico feliz em saber disso, e queria que você contasse também um pouquinho de como que foi a experiência de ontem ter feito parte de um desfile tão emocionante como foi o de Dodó Cunha, com aquela homenagem para o Luciano, né? Que foi, assim, bem emocionante, você estava belíssima naquele vestido, gente, vocês vão poder acompanhar imagens, como que foi para você fazer parte de um desfile tão especial como esse? Sim, cada desfile, ele é único, e aquele foi, assim, tocou todo mundo que já teve essa experiência, assim, já conviveu, né? Com o Luciano, com o Dodó, e foi muito, para mim, maravilhoso fazer parte dessa homenagem, porque a todo momento a gente lembra, né, do todo carinho, de toda atenção que sempre foi dada a gente, a gente trata a gente super bem, as modelos, então, para mim, foi maravilhoso participar dessa homenagem, foi muito tocante para todos nós, e foi muito bonito, né? Eu gostaria de finalizar, Letícia, te pedindo para dar uma dica para as meninas que sonham em ser modelo e que não fazem a menor ideia de como começar, o que você sugere, qual é a sua dica fundamental para elas? Então, meninas, o primeiro passo é procurar uma agência séria, tá bom? Pesquisa antes, procura saber, alguém que já fez parte da agência, que conheça, antes de procurar, antes de entrar em qualquer agência, o primeiro passo é pesquisar muito, porque existem certas agências, a gente sabe que não fazem um trabalho tão legal, então, primeira dica, meninas, pesquisem muito, não desistam dos sonhos de vocês, jamais, tá bom? A gente sempre tem que correr atrás dos nossos sonhos, daquilo que a gente quer e dos nossos objetivos. Muito obrigada por ter concedido essa entrevista para a gente, você sabe o quanto você é especial nas nossas vidas, na nossa agência, essa agência chegou até aqui porque você contribuiu muito com o teu trabalho, e a gente fica muito feliz e honrada de ver a sua evolução como profissional, como pessoa, sabe? Então, para a gente é muito gratificante, tá? E as portas do CFW estarão sempre abertas para você, muito obrigada. Eu que agradeço. E agora eu estou aqui com a Donay, ele que é o representante do Horto Nova Aliança. É um prazer tê-lo no nosso programa. Conta para a gente quais são os serviços prestados pelo Horto. Prazer. Aqui no Horto Nova Aliança, nós temos várias ofertas de serviços. Nós trabalhamos com limpezas, manutenção, projetos, planejamento de jardins e execução de serviços. Trabalhamos também com venda e aluguel de plantas. Muito interessante, Donay. E como que é para o pessoal estar vindo conhecer o Horto? Qual é o endereço, o horário de funcionamento? Você que deseja vir conhecer o Horto Nova Aliança, venha até a rua Espírito Santo, 188, no Parque Caju. Você estará conhecendo o nosso Horto. Nós temos aqui estacionamento e um lugar amplo para poder te recepcionar. Muito obrigada, Donay. E é isso. Venham conhecer o Horto Nova Aliança. E o programa CFW está chegando aqui na loja Roberta Moda Feminina. Vamos conferir as novidades? Estou aqui com a Maria Luísa, ela que é proprietária da loja Roberta Moda Feminina. Já dei uma olhada na loja e a coleção está incrível. Conta um pouquinho para a gente. Sim, a coleção está incrível, com muita novidade. Aqui na loja chega novidade toda semana, com preços imperdíveis. E agora também estamos trabalhando com o masculino, que também tem muita coisa linda, com preços incríveis para vocês. Gente, então é isso. Já corre para cá para conferir. Lembrando, quais são os endereços da loja? Então, temos na Avenida Pelinca, 79, que é a primeira loja. E também temos a segunda loja aqui no Shopping da 28. Então é isso, gente. Corre para cá e garanta sua coleção de inverno. E o programa CFW está aqui na loja Lamelk, que fica localizado no Shopping 28. A Lamelk trabalha com as numerações do 36 ao 44, bolsas e também acessórios. Já convido vocês para vir aqui e conferir a coleção, que está incrível. Já dei uma olhadinha, gente, e não resisti. Coloquei esse look maravilhoso, com essa fenda na lateral, gente, super estilosa. E o compus com essa parca e um verde musgo, gente. Então corre para cá e já venha garantir o seu look da coleção inverno. E o programa CFW está aqui na loja Moda Mix, que fica localizado na Avenida Carmen Carneiro, número 351, loja 5. Estou aqui com a proprietária da loja Moda Mix, a Maria Paula. É um prazer ter no nosso programa. Gente, já dei uma olhadinha e a coleção está incrível. E olha o meu look, porque eu não poderia deixar de experimentar, né? E de gravar para vocês. Olha isso, gente. Gente, super estiloso, maravilhoso, gente. E também super confortável. Arrasei, né? Com certeza vocês encontram aqui na loja Moda Mix. Como eu já falei, a coleção está incrível. Já dei uma olhadinha. Conta um pouquinho para a gente. Então, a nossa coleção vem com muito animal print. Vem também com as cores terrosas, os tons mais escuros, que nunca saem da moda, né? E nós trabalhamos com as numerações do P ao tamanho GG. E também a parte do 36, indo até o plus size, que vai até o 54. Então, corre para cá, para a loja Moda Mix. E o programa CFW está chegando aqui na loja Victoriana, que fica localizado no Parque Centro, segundo piso. Vamos conferir as novidades? Gente, já dei uma conferida. E a coleção da loja Victoriana está incrível. Lembrando que elas trabalham com moda feminina, com numerações do 36 ao 48, acessórios e bolsas. Então, corra para cá e garanta seu look. E o programa CFW está aqui na loja Nix. A Nix trabalha com moda feminina, com numerações do 36 ao 44. E para você que tem interesse em conhecer a loja, ela fica localizada no Shopping 28, segundo piso. E para você que tem interesse em conhecer a loja, E o programa de hoje vai ficando por aqui, mas vocês têm que ficar ligadinhos no próximo, porque estaremos fazendo a cobertura do tão aguardado Campus Fashion Week. ak curso 5 12 6 8 9 10 12 13 18 19 19 21 Es